Música Olá meninas e meninos do Cetelo Bem na Paixão Espero que tenham entrado com o pé direito em 2014 Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por me terem acompanhado e terem seguido Nós já temos mais de meio ano de canal Já ultrapassámos os mil seguidores E isso eu sei que para muitas é pouco Para mim é muito, 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 muito grata E hoje venho fazer um vídeo que a Ana me pediu Aliás, a Ana já cobrou Já cobrou o facto de muitas meninas terem prometido e ainda não terem feito Que é o meu caso Portanto, vamos começar 2014 com os preferidos de 2013 E por isso vou abolir o vídeo de preferidos de Dezembro Já não faz sentido tantos preferidos e preferidos duas vezes repetidas Portanto, eu optei por fazer este vídeo Espero que gostem e quem estiver interessado, venham comigo Uma coisa que eu acho que explodiu assim foi o boom em 2013 novamente Porque como eu já disse em outros vídeos, já anteriormente houve o boom das velas E vou falar das da Natura Primeiro porque são fáceis em qualquer shopping de qualquer cidade Vocês conseguem comprar velas da Natura E depois elas têm um preço fantástico para a quantidade de vela que traz E têm tampinha, eu acho que são super giras Gosto mesmo da vela E eu este ano comprei e comprei e comprei velas As últimas que eu comprei foram de Natal que foi a de café e a de canela A de canela já terminei com ela Eu até postei no Facebook quando as comprei A de café também já está muito gastinha Porque eu estou sempre a acender velas É uma coisa pavorosa Então no meu quarto as velas estão sempre, sempre acesas Por isso não poderia deixar de referir Estas foram as minhas preferidas da Natura Há velas muito, muito, muito boas que eu também tive Mas como estas para mim são de fácil acesso Porque a qualquer momento posso passar no shopping e comprar Eu vou referir estas Outra coisa que eu não poderia deixar de referir Porque foi o meu preferido de 2012 Foi o meu preferido de 2013 Foi o meu iPhone Neste momento eu troquei Eu traí-o E troquei por um Blackberry Mas depois eu posso-vos falar deste telefone Mas eu não podia deixar de referir Este foi um aparelho de lazer O meu aparelho de trabalho Foi uma grande companheira durante dois anos E ainda o tenho na carteira Porque eu gasto baterias de telemóveis muito rápido É uma loucura Eu não sei Eu passo a minha vida ao telefone Ligado à internet e isto é um vício horrível Portanto eu ando com este na mãozinha e com este na carteirinha A maior parte das vezes Ele está completamente sujo Espero que não se note muito aí Mas eu estive a maquilhar-me e agarrei nele várias vezes Para ver se ele já estava carregado Sim, eu não estou a mentir 93% de bateria E eu ainda o utilizo muito Até porque estou super desiludida com este No sentido em que não dá para ir ao Instagram com Blackberry E mesmo comprando a aplicação só dá para vermos Não dá para postar fotografias E eu não vou dar de 2 euros e 39 centimos Por uma aplicação em que eu nem sequer consigo postar fotografias Por isso continuo a utilizar este Como estou apaixonada por este Enfim, os dois são perfeitos, eu acho Eu já referi também anteriormente Que uma das coisas que eu adoro Adoro fazer Porque quando está calor Eu adoro estar à tosta do sol A ler E quando está frio Eu adoro estar à tosta da lareira Será que isto se pode dizer? A ler também Eu gosto muito Quando não estou a ler coisas na internet Porque não estou a ler um livro E eu li imensos livros Mas um que eu gostei Que me deu um particular gozo a ler Não estamos a falar de uma história Estamos a falar obviamente de um livro Que tem a ver um bocado com a minha área Foi este, o Fashion Makers Eu adorei este livro E tenho que vos dizer isto Eu tenho... Eu gosto muito melhor Mas o meu vocabulário Em inglês Não era um dos melhores E eu conseguir ler E perceber livros Que não têm propriamente 100 páginas Estamos a falar de livros Que têm 270 páginas Em inglês E perceber Com palavras que Não são propriamente as bases Portanto já estamos a falar De áreas de trabalho Eu fico muito contente Mesmo Comigo mesma E eu adorei 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 este livro E recomendo Outra coisa que eu não poderia Deixar de referir São os meus fones Da UESC Eu tinha... Eu sempre tive fones da UESC Eu sei que há muito A onda dos beat E etc Mas eu sou fã da UESC E penso que vou Quando comprar Continuar a comprar UESC Quando precisar de outros Eu tinha os rostos da UESC E apanhei estes Numa promoção Em que trazia dois Por o preço de um Portanto trouxe Um dos todos brancos Para o meu namorado E trouxe estes Brancos e rosa Para mim E ele era o meu companheiro De ginásio Eu já não ando no ginásio Porque agora estou a viver Muito longe do ginásio Ainda antes Eu ia mesmo pertinho Mas já não estou no ginásio Mas é o meu companheiro De desporto É o meu companheiro Para as gravações E para a edição Dos meus vídeos Visto que eu não gosto De estarem com muitas outras pessoas Com os meus vídeos Portanto vou editando E estou com os meus fones Para visualizar vídeos No Youtube também Portanto é um grande Grande, grande amigo Que eu tenho Agora quem me conhece Sabe que eu sou de perfumes Adoro perfumes Mas este foi sem dúvida O meu perfume de eleição De 2013 Eu tenho outra embalagem Estou a olhar para ver Que ela está ali Tenho outra embalagem Esta é de 50ml Ela tem ali uma de 100ml Ainda posterior Mas tem sido O meu grande, grande, grande amigo O meu grande Cheira bem Eu adoro este perfume É de Hermes Portanto Experimentem Quem ainda não experimentou Experimentem Eu sei que ele se vende Na perfumes e companhia Não me perguntem Se vendem em Sephora Douglas eu sei que não Ou penso que não Pelo menos não vendiam Portanto na perfumes e companhia Eu sei que há Outro grande amigo Que está todo sujinho É este Dual Fiber Ele é da Better É uma marca profissional De maquilhagem Que eu comprei Quando fui de viagem À Bélgica Em que nós tivemos Que passar por Espanha E França E eu comprei Na fronteira Entre França e Espanha E eu adorei Ele é maravilhoso Este pincel E eu nem tinha Nenhum Dual Fiber Não tinha mesmo Tenho imensos Pincéis de base Para base Mas não tinha nenhum Dual Fiber E eu gostei muito deste E este não é um pincel Que eu uso Para trabalhos profissionais Portanto é um pincel Que eu tenho mesmo Só para o meu rosto A nível de carteiras Eu amo carteiras Mas eu penso que Dá para eleger uma Sim Esta Pela facilidade Que eu tenho Em conjugar roupa com ela E também Por ela ser tão forte Tão robusta Aguentar tanto peso Eu tenho que nomear Esta A minha querida amiga Da Carmen Millen Que eu comprei No Elcorte Inglês Para 2013 Em nível de trabalho Eu vou-vos falar Novamente Eu já vos tinha falado O iPad Mini Ele foi Sem dúvida Um grande Grande aliado Eu tive O iPad No verão Talvez Eu tinha o iPad O 1 Aliás Ele mal saiu Em Portugal O 1 Primeiríssimo Eu comprei-o logo Deixei-o passar De uma semana Caí no chão Ele ficou com o visor Lascado De uma ponta à outra Só o vidro Não feriu O visor Mesmo O LCD Mas O vidro Ficou Danificado Eu acabei Por nunca trocar Andei assim Anos com o iPad Mas perdi aquele amor Pelo iPad E também Vos confesso uma coisa Quando vou ter com clientes Não tenho Não tenho aquela paciência Para estar A abrir o computador À espera que eu ligue Ir buscar os arquivos Que eu necessito Então Este aparelho Veio-me Facilitar Imensa vida Eu faço as minhas reuniões Todas com ele Eu dou as minhas formações Todas com ele Eu faço os meus apontamentos Com ele E acompanhar dele É sempre a minha agenda São os meus grandes aliados Portanto Eu não uso a agenda do iPad Não uso a agenda do iPhone Não uso nada disso Eu tenho que escrever tudo Na minha agenda Não o troco por nada Mas para trabalhar Tenho este grande 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 aliado Agora Maquiagem Pus aqui uns produtinhos Neste saquinho E vou tirando assim Um pouco À sorte Tem cabelo Rosto Enfim Mas uma coisa Que eu quero referir Eu adorei Muitos produtos E podem ter sido Muitos dos produtos Que eu adorei Foram favoritos De um mês De uma semana E eu tentei colocar Dentro deste saco Aqueles produtos Que eu sei Que se tivesse que escolher Apenas um bronzer Ou apenas Um produto de cabelo Ou Escolheria Aqueles Por isso Há muitos que eu adoro Mas Se calhar até adoro Mais do que os que eu tenho aqui Mas Talvez por estes serem Mais práticos Ou talvez por Toda razão Os ter usado mais Eu selecionei-os E por isso é que Eu vos vou mostrar Então O primeiro produto Que eu vos vou mostrar É o meu produto É o único ano Eu já 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 é a minha segunda embalagem E tenho um novinho De coco Que recebi também No Natal Vou-vos fazer o vídeo Ainda de prendinhas De Natal Este foi sem dúvida O produto Que Que eu amei 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 mesmo Em 2013 E não o trocaria por nenhum Adoro Uma data deles Mas o único ano É sem dúvida O meu preferido Outro produto Que eu não trocaria por nada Por duas razões Primeiro porque ela é super gira Em segundo lugar Porque não há escova A desembaraçar como esta É a minha teaser Eu adoro A minha rosa Eu já precisava Era de comprar outra Porque eu começo a ver que Os piquinhos Começam a ficar assim Tortos Mas eu adoro Esta escova Eu não a trocaria Por nada Por nada Por nada Ela dá para andar na carteira Dá para levar para o banho Dá para fazer isso tudo E eu não a trocava por nada A nível de máscaras Eu não trocaria Estas máscaras Por nenhumas Eu já fiz a tag Louca Por máscaras De pestanas E eu já experimentei Todas as máscaras De pestanas Do mercado E todas as novidades Sejam de marcas Top Sejam de marcas Bem fraquinhas Já experimentei todas E há duas Que eu acho Top A primeira é The Rocket Da Maybelline Eu amo Esta máscara Mesmo Esta já não está usável Sinceramente Ela está demasiado seca E a outra É A Size Cream Da Too Faced E é assim Eu não sei Qual eu gosto mais Talvez eu goste mais Da fórmula desta E talvez eu goste mais Do pincel desta Mas eu adoro este pincel também E eu adoro esta fórmula também Portanto eu não consigo O ideal é ter as duas E há dias que eu corto Que me apetece meter esta E há dias que eu corto Que me apetece meter esta São mesmo duas máscaras Que eu adoro e recomendo Obviamente que esta tem Uma grande vantagem Sobre esta Que é o preço É menos de metade do preço Em nível de bronzer Eu tenho de falar De um bronzer Da Chanel Ele é Fabuloso mesmo Ele transforma-se Ele é cremoso E transforma-se Em género de pó No rosto É fantástico mesmo Eu adoro usá-lo Às vezes só para dar Uma corzinha Juntamente com Uma máscara de pestanas Nem sequer Tampouco ponho base Nesses dias Mas eu amo 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 este produto E a nível de batons Eu tive que selecionar Estes dois O primeiro Foram vocês Que me aconselharam Quando eu fui passar Umas miniférias No início do verão A Cascais E eu disse Eu vou passar na MAC Qual é que vocês acham Que seria o batom Que eu deveria Comprar E experimentar Visto que eu tinha só O violeta da MAC E um Nudo Não sei qual o nome Nudo E vocês aconselharam O Rubiu E é assim É o melhor batom vermelho Que eu tenho Mas só quem usa É que sabe O que é que eu estou a falar Porque eu acho que é ridículo Com tanto batom Eu falo por meio Quando vi vídeos Ou reviews Do Rubiu Ou de outro Qualquer batom vermelho Eu olhava Não faz sentido Com tanto batom vermelho Com tanta cor linda Fazerem isto Rubiu Não, mas faz todo o sentido Porque o Rubiu Ou assim como o Ririu São batons Que quando nós colocamos O vermelho Não fica apenas vermelho O vermelho Fica avludado E faz totalmente a diferença A nível de maquilhagem A nível de aspecto De boca Principalmente para quem Tem a boca média Como é o meu caso Que eu ganho muito mais volume Siga completamente diferente E outro batom Que eu não poderia Deixar de falar Foi o meu da Yves Saint Laurent Que ele é assim Um hidratante Eu já vos falei também Deste batom E foi o meu Grande, grande amigo No verão Por isso Independentemente de nós Parece que nos esquecemos Um bocado Daquilo que usámos No verão Eu tenho que Sempre, sempre, sempre Nomear este batom Porque foi um dos meus Preferidos de 2013 Sim, na altura do verão Mas foi Foi um dos meus Preferidos de 2013 A nível de paletas Não vos vou mostrar Numa paleta de sombras Porque eu tenho várias E vou usando daqui Da colar Portanto não vou mostrar Porque não estava a ser Justa se dissesse ou não Mas vou-vos mostrar A minha paleta da Slico Que eu já vos mostrei Imensas vezes E isto é daqueles produtos Que para além de eu gostar Imenso dela Eu tenho imensos blushes Contornos e iluminadores Que gosto Mas aqui é uma questão De ser prática Esta paleta é super fina Assim como todas as paletas Da Slico Que é ótimo para nós Transportarmos Tem um bronzer Espetacular Como vocês podem ver Ele está super usado Tem um iluminador Lindíssimo Tem um blush Fenomenal Este sim É fenomenal Porque os outros são bons Mas este É fenomenal Eu pessoalmente adoro Portanto Tem um espelho Também enorme Enorme Isto dá para dar Na carteira sempre Dá para eu retocar Sempre Sempre E eu não a trocaria Por nenhuma paleta Porque não acho Que nenhuma paleta Neste momento Esteja tão completa Quanto esta Nem a da Urban Decay Portanto Eu prefiro esta A da Urban Decay Mas ainda vos posso fazer Um review de uma e de outra Que eu tenho ambas Posso-vos fazer um review Para finalizar Talvez vá comprar Talvez vá experimentar Outro produto Talvez vá mandar vir O meu creme Da Mary Kay Mas adorei E sim foi Sem dúvida O meu grande Companheiro De 2013 E para encerrar Para terminar Este vídeo Eu não poderia Deixar de mostrar O meu creme Relógio Da Michael Kors Foi o meu grande Grande Companheiro Também Eu acho que ele fica bem Com toda a roupa Independentemente de ter este laranja Ele tem Aquele padrão Tartaruga E aquele dourado Que para mim É uma junção Fantástica Que eu não o trocava Por nenhum outro Também tenho imensos relógios Um dia talvez Eu vos comece a fazer reviews Das coisinhas que tenho E como é que podemos utilizar Em que situações É que devemos utilizar Uns e outros Mas eu tenho este grande efeito Que é quando gosto de um Uso E uso E uso Até me cansar E pronto Eu espero que tenham gostado Estes foram os meus favoritos Do ano Talvez É muito provável Que eu me esteja a esquecer de algo É natural O ano Passa a correr Mas se nós começarmos a pensar O que é que nós gostávamos Em Fevereiro Janeiro Enfim Eu tentei fazer Os meus preferidos Desde que eu abri o canal E acho que faz Bem mais sentido Assim de visto Que nós este canal Nem o ano tem Portanto Acho que faz Muito, muito, muito Mais sentido assim Espero que tenham gostado Espero que tenham Um ótimo 2014 E não deixem de aceder Ao blog Eu quero que avaliem Comentem-me por favor O meu blog Quero mesmo a vossa opinião Eu vou deixar o meu link Aqui abaixo Porque estamos em 2014 E eu fiz um refresh Total Desde logo À imagem total Do blog E tenho feito looks Por isso Eu gostava imenso Que vocês avaliassem o blog Eu conto convosco Mais uma vez E obrigada Por estarem desse lado Um Tchau 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 Tchau